Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta no Among Us pra jogarmos de matemático, galera, exatamente, o cara da matemática. Como que funciona? Basicamente, a gente faz ali um quiz durante a reunião e a primeira pessoa que responder, né, de acordo ali com o texto da função, recebe uma proteção durante a próxima rodada e aí não tem como ela morrer, beleza? Então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu espero que você na próxima. Muito obrigado e vambora! Quase finalizei o vídeo aqui, né, vambora. Vamos lá então, galera, hoje a gente vai jogar de matemático, faça perguntas de matemática, exata... Ih, surpreguiçoso, só tenho uma task. Tá bom, tá bom. Bom, vamos lá, como eu só tenho uma task, só vou fazer aqui bem rapidamente, show de bola. E olha só, quando eu faço uma pergunta ali, né, posso fazer uma questão de matemática e o primeiro jogador a responder corretamente ficará protegido na próxima rodada. Então a galera... É Fieric mesmo, né? Oh, que azar, né, mano? É muito azar mesmo. É, agora não sou mais preguiçoso, né? Agora tenho um task pra fazer. Bom, vamos lá então. Mano, que azar, cara. É de um azar gigantesco, né? Mas... Tá bom, tá bom. Alguma hora poderia acontecer mesmo, mas foi aquela hora, né? Foi logo no começo. Bom, eu só preciso fazer uma questão de matemática. O primeiro que responder fica protegido durante a próxima rodada, tá? Aí eu vou intercalando. Cálculo rápido, porque acho que é só conta de mais, tá? Não tem menos, não sei, entendeu? Vamos ver. É só escrever barra quiz. Olha lá, barra quiz. Vamos lá, barra quiz. Pergunta fácil. 5 mais... Opa. Opa. Mas daí eu não posso escrever... Ah, tá, ok. Não preciso escrever o mais. 5 mais 5. Vamos ter que escrever barra reply e resposta. Vai. Barra reply 10. PH Gaming. Ok, PH Gaming está protegido durante a próxima rodada. Zflower Armador. De novo isso aí? Oxi. Pera. O primeiro jogador a responder ficará protegido na próxima rodada. Por que está todo mundo ficando? Quer ver que isso aqui é bugado, mano? Vai ver? Isso aqui é bugado. Vou ter que fazer... Vou ter que fazer questões mais difíceis aqui, viu? A galera vai ficar com uma calculadora do lado? É provável. Mas para não ficar todo mundo sendo protegido assim... Eu vou ter que colocar ali umas questões. E vamos ver se fica protegido mesmo, né? Vai que só... Vai que os impostores só conseguem matar e é isso, né? Eu não vi quem mais respondeu. Eu vi que... Ih, já esqueci quem foi o primeiro até. PH Gaming. O PH foi o primeiro a responder. Vou ficar preocupado se ele morrer. O resto talvez... Mostre a mensagem, mas não... Não morra, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Mano, eu vou morrer aqui. Saiu do duto. Olha, saiu do duto ali, mano. Eu já fiquei em choque, já. Eu já fiquei em choque. Nossa, que gelo. Tá, vou fazer uma questão um pouco mais difícil agora. Uma questão pegadinha. 555 mais 555. Fiz a pergunta. Cadê a... Quiz. 28 mais... 28 mais 37. Tem coisa errada aqui. Você só pode fazer perguntas uma vez por reunião. Quiz. 10 mais 10. Quiz. 7 mais... 5 mais 7. E agora? Não consigo fazer a questão. Skippei. Eu não consegui fazer a questão. Ah, mano. Agora eu não entendi nada, cara. É, vai ver. Não funciona 100%, né? Tem uma galera que tá protegida ali. Talvez não é que... Não é que seja uma vez por reunião. Talvez seja uma vez por jogo mesmo, entendeu? Só que apenas durante as reuniões. Talvez seja essa a tradução correta. Não tenho certeza. Ah, mano. Que tristeza, cara. Que tristeza. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Mais pra frente eu vou tentar de novo. Tem uma galera que tá protegida. Quer dizer... Aparentemente, né? Mas é pra ser só o PH. O PH tava protegido... Protegido aquela hora. Quase falei errado. Protegido aquela hora. Quase não, né? Falei errado. Vamos ver quando eu vou conseguir fazer de novo. Mas eu vou morrer. Eu tô sentindo. Não, tudo certo. Arrumaram a luz. Beleza. Vou puxar aqui, ó. Beleza. Tem... Tem fios pra fazer. Talvez a questão de matemática deva ser feita no momento mais... Né? Deve ser feita no momento mais oportuno ali. Em que a galera possa, de fato, se proteger. Não que aqui não possa se proteger no começo, né? Às vezes... Tipo assim, vai que... Você é o escolhido. Aí se você respondeu a questão primeiro... Tá tudo certo com você. Mas... A chance também de você morrer nessas primeiras rodadas são mais baixas, né? Então... Bom, não sei. Vamos ver. Eu tenho o task aqui pra fazer? Não. Na verdade... É elétrica. Um download, né? É um download. Será que é que eu morro? Será que é que eu morro? Em cima do duto, né? Não sei. Ih, a galera tá caindo. Questão. Não aparece, galera. Tem glutão? Não deve ter glutão. É, a minha mensagem aparece aqui. É, porque seu nome apareceu na sabotagem das comunicações? Como assim? Quando? Mas eu não vi quem em mim... Precisa apertar o quê? Apareceu do... Zip... 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 Ixi... Zip... Zipar-me. Quando sabotou comunicações... Eu tava lá arrumando. No começo. Dobbs tava aparecendo a skin dele nas comunicações. Sendo que não é pra aparecer? Eu vi o Eric por lá. Porque é impostor. Então vocês são impostores. Ué... Não aparece o nick da galera só quando... Ih, rapaz. Só quando é impostor? Trancaram. Não drancaram. Beleza? Bom, só fazer download, upload e terminei minhas tarefas. Aparentemente não consigo mais fazer a questão ali pra ninguém, né? Não faço mais pra ninguém. Será que é só na primeira rodada? Ah, mano. Sei lá, cara. Infelizmente tem um bugzinho nessa função. Tem um bugzinho. Ó, eu consigo fazer o upload e... É, na próxima rodada já consigo fazer. E aí terminei todas as minhas tarefas. Aí estou bem... Suave. Bem tranquilo. Se ninguém sabe... Se ninguém reportar... Ai, ó. Se ninguém reportar... Eu termino agora. Beleza. Show de bola. E agora? Será que eu consigo puxar uma reunião? Ó, o Dopse... Foi um dos que respondeu lá, né? Não morreu ainda. PH acho que já foi de base. Nem prestei atenção. Hum... Será que vai aparecer o Nick agora? Ah, não! Morri? Não. Na torrada está estranha ali, hein? Mano, que susto, cara. Na torrada está estranho. Onde? Onde estava este corpo? Quero saber. Já descobri sete funções. Vascaíno, o que tu é? Na moral, viu? Vai estar indo matar duas vezes já? O Dopse, o que foi aquilo na cafeteria? Matou no corredor da elétrica. Apareceu o Vascaíno e tentou interagir comigo. Não estou acusando. É, mas o outro acusou, hein? Será que aqui eu arrisco? É uma boa, né? Aqui eu fui Vascaíno. E o cara está ali transportando. Não sei o que eu faço. Vou estar no Vascaíno, cara. Vou voltar porque, tipo assim... Eu não sei quantos impostores tem. Tá? E ainda em nove. Quer dizer que tem chance de eles só darem um triple kill aqui, entendeu? Agora o outro amarelo e o Dopse voltaram em skip. Mas só tinha dois impostores. Então alguém ali, ó... O outro amarelo ou o Dopse deve ser um dos impostores. Hum... Será que é? Arrumaram? Rapaz... Preciso de ver se consigo fazer a... A pergunta. A prova. A prova oral. A prova oral. A torrada. Tá meio estranho, né? Dopse. Ai, 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 ai. Mano. O Dopse e o outro amarelo. O João Gamer. É que pode ser o João Gamer também? Ele estava lá embaixo, mano. Eu não vou nem... Chegar perto de lá. Eu acho. Acho que eu vou apertar aqui, viu? Hum... Não sei se eu falo aquilo, cara. Hum... Será que eu falo? Mano, não sei, cara. Vou puxar reunião aqui. Vamos ver se alguém morreu. Ninguém morreu. Seguinte. Eu vi três skips. Um branco e dois amarelos. Jonastácio? Jonastácio é verde. Tem matemático na partida. Mas eu não... É, mas aqui eu já não consigo mais, né? O impostor estava no reator. Eu acusei ele, Eric. Sim, um deles foi eu, Eric. 50 mais 50. Quiz. É, mano. Não consigo mandar outro. Eu sou explosivo. Eu sou tunelizador. Eu teleporto. Eu vi o nome de João Gamer e depois você veio de lá, Jonastácio. Hum... Cara, aqui eu votaria João Gamer. Porque... Ah, não votaram. Mas tudo bem. Porque eu achei meio estranho ele aquela hora lá também. Né? Acho que eu tinha comentado. E ele votou skip, né? Ou ele ou o Dopse. Fez uma votação ali duvidosa. Duvidosa. Agora eu não sei, cara. Agora eu não sei. O que a gente faz aqui agora? Fala pra nós. Fala pra nós, filho do Tony. E aí? Já puxei... O que eu faço ali agora? O que eu faço ali agora? Ó, o Dopse falou que o impostor estava no reator, cara. Ele falou que é tunelizador, né? É, não sei, cara. Tem... Tem um ou dois impositores? Uh... Uh... Nossa, tá difícil. Eu acho que estão com dois, né? Ou é um? Aqui é o Feedbase? Feedbase? Não. Não foi. Já estão dançando ali, ó. Ah, mano. Eu esqueci que eu não posso ficar perto da reunião. Não consigo puxar ela de novo, cara. Vou lá nas comunicações mesmo arrumar e é isso. Vambora. Dei, ó. Mó volta. Beleza? João Gamer, João Gamer. Tô achando que é você mesmo, viu? Eu tô achando que é você mesmo. Ih, olha lá. Apertaram o botão. Deixa eu ver. Vale. Ai, mano. Eu queria estar protegendo a galera, mano. Foi abatido. Apareceu o corpo? Eu nem prestei atenção. O que foi isso, Eric? O quê? Tô realmente suspeitando desses namorados. Último impostor é camuflador. É, verdade. Tô suspeitando o João Gamer. Pior que eu também. E eu vi o Eric matando gente. Eu tava... Eu tava nos escudos agora. Saí. Saí das comunicações. É o Eric. Eu sei que vocês não vão acreditar em mim. Não, mano. Então era meta. Não é possível. Aqui eu votei João Gamer. Mesmo que o outro esteja me acusando. O voto ali no skip. Não sei... Tá. Tá bom, tá bom. A galera quer dar uma... Adiada, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver. O que vai dar? Eu não tenho mais nada pra fazer. Provavelmente eu vou ser vítima. Provavelmente eu vou ser vítima, cara. Adopse. Apagar a luz. Olha. 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 Mano, a luz é o mais difícil, cara. Ih, entrou alguma coisa no meu zóio. Opa! Adopse se teletransportou. Eu vi ele aqui e sumiu. Mano, corpo na elétrica. Corpo na elétrica. E agora... Eu acho que o Dops não é, mano. Tô falando, mano. Eu... Eu tinha feito a sabotagem das comunicações naquela hora. Foi meio rápido? Foi meio rápido? Eu na torrada estava comigo. Mano, matar é a única pessoa que eu confiava. Eu acho que é o João Gamer. Eu acho que é o João Gamer, cara. Tô achando que é um selfie isso aí, hein? Mano, não é, cara. Mas o Impostor também pode sabotagem. Pode fazer sabotagem. Eu sei que pode. Mas mataram em outro lugar. Eu tava na direita. Tinha gente que podia me defender e não defender. Eu tô achando que é o outro que é o Impostor, cara. Acho que foi o João Gamer que eu tinha passado por ele ali. Foi ele mesmo. Que entrou nas comunicações naquela hora. Passei por ele. Fui pra direita e fui embora. Porque a galera não tá votando. A galera não tá confiando, né? E tá ficando mais perigoso. Aí que tá. Mano, o João Gamer tá no cantinho ali, ó. Fazendo nada, meu amigo. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Calma. Morri? Não, não morri. Mano, pra mim eu ia morrer fácil ali. O que eu faço, cara? A torrada. Confirminha a torrada. Usar um duto aqui, ó. Usar um duto aqui. Tentar ele fazer apertar o botão. Foi. É comunicação, galera. Gente, aqui eu arrisco. João Gamer. O nome dele? João Gamer. Lopes me seguiu, cara. É que não sou eu. Ai, mano. Tá difícil. Eu sou explosivo? Tô achando que é... Mano, tô achando que é fake isso aí, viu? Tava longe, Dopes. Eu estou lá sem duto. Cara, mas ele foi pra um canto ali. Entendeu? Aí entrou essa botanha do poder especial de... Do... Né? De um impostor. E aí? Tirão. Bom, eu tive meu motivo. Tem ladrão, cara. Tem ladrão. Não é nem desempate. É ladrão mesmo. Ai, cara. Aqui a gente já perdeu? Aqui tem que tirar logo, né? Mas... O que a gente faz aqui agora, mano? Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer aqui. Vou esperar acontecer alguma coisa. Mano, tinha um repórter ali nas comunicações. Oxi. Um repórter nas comunicações. Mas eu não consegui ver o corpo. Comunicações. E agora? Meu Deus. Mano, juro pra vocês. Eu vi matando. Estava com o Eric Carr. Sim, tem duas pessoas lá. Eu fui lá pro outro lado. Matou do meu lado. Quem foi que viu? Não é o Eric. Boa! Vocês viram eu teletransportando, né, gente? Vi. Mas aí o corpo sumiu pra mim. Mano, aqui... Aqui eu boto o João Gamer ainda, gente. Vamos ver. Vamos ver. Se aquela hora... Ó, tiramos. Vamos ver. Explosivo mesmo, cara. Explosivo mesmo. Cara, tentamos, cara. Ele poderia ser migué dele, mano. Podia ser o migué dele. Mano, tá muito difícil. Tá muito difícil. Será que é o Anastácio? Será que é o Dopsy? Sei lá, mano, quem pode ser, viu? Não posso puxar o botão mais. Ai! Morri. Morri? Não morri. Mano. Aperta isso aqui. Aperta isso aqui. Mano do céu, cara. Mano do céu. Aqui a gente só vai de base, mano. Eu, pelo menos. Meu Deus. Aperta aí o botão, cara. Morri. É o Anastácio. Mano, pode votar. Mano, é o Anastácio. Quase certeza. Quase certeza, cara. E aí? Eita. Eu acho que é. Eu acho que é. É ele mesmo? Eu acho que é. O que me postou é ele mesmo. Votei. Votei. Sem mais delongas aqui, entendeu? Mano, mas se ele for... Se ele for ladrão... Último camuflador, mano. Bom, conseguimos fazer apenas um quiz. Achei que podia ser mais. Mas quem sabe, se isso for um bug, seja resolvido mais pra frente. Aí eu trago pra vocês, beleza? Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Eu espero até na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. E aí